Música Música O tour rende muito, gente Depois da fábrica de azulejos a gente ainda veio Numa prova de vinhos Na vinícola que faz o vinho periquita Super famoso aí no Brasil E gente, esse lugar é lindo Lindo, 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 tô encantada Tipo, é muito, muito, muito bonito Vale muito Música 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 Depois de passear pela Pela quinta E ver, saber mais sobre o vinho periquita Tinto E o vinho muscatel que também é produzido aqui Para de brindar Tchim, tchim, tchim Música 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 Bom, gente Precisa levar umas garrafas Para o hotel Para mais tarde, né Hashtag alcoolismos, gente Momento gordinha, safada Aqui Tortinha de azeitão Música Música Muito bom, gente Doce de ovo, eu adoro Música 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 A gente tá toda escabelada Gente De novo A cara De acabada Meu Deus De acabada Mas assim O tour foi tão incrível Tão incrível Tão incrível Enfim Estamos destruídas Mas destruídas De uma maneira muito boa Porque foi um dia incrível Eu não tinha ideia De quanta coisa que tem Incrível Para ver aqui Se simbra Se simbra Que eu sempre falo errado Isso é tudo Né Olha, incrível Segundo o nosso amigo André Dezessete dias E olha lá Para conhecer tudo Recomendamos muito O Look Around Tour Tchau 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 Ele tava indo embora E a gente vai colocar o site Direitinho E tudo mais Mas assim Tem tour personalizado Tem tipo Vários tours Vários tours É incrível Sério E ele é um querido Vale muito a pena E é isso E agora a gente tá com frio Porque tá frio Cansada Vamos tomar um banho E jantar Né Em algum momento A gente vai precisar comer Né Então pronto Tchau Beijo Vamos de peixão É hora de jantar E gente Tá incrível A gente vê aqui nesse Burger O'Cock Que aqui atrás Tá a praia Tá escuro Não vai dar pra ver Mas aqui é o mar E o hambúrguer tá lindo Eu vou mostrar pra vocês Tem cebola Sei lá Tem muita coisa Rúcula E o da Nai tem limpo Também tá super bonito Gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto